Para começar o programa de hoje, eu quero voltar a um caso mostrado aqui, foi na segunda-feira, porque o policial que atendeu a ocorrência daquele Ford Fusion, esse que está com as rodas para cima aí, que bateu em um monte de carros no final de semana, me mandou um posicionamento em relação ao porquê não fez o exame do bafômetro no motorista do Fusion, que tinha uma garrafa de bebida dentro do carro. Eu ainda disse que o fato de ter uma garrafa de bebida dentro do automóvel não significava que o motorista estivesse embriagado, mas que seria prudente tentar ali, quem sabe, fazer o teste, o exame do bafômetro, porque em um outro caso, onde o motorista de um carro velho bateu o automóvel da mesma forma que no caso do carro de luxo desse rapaz, não havia bafômetro na viatura, da mesma forma que esse, e foi chamada a polícia rodoviária estadual para fornecer o aparelho para o teste do bafômetro e o motorista foi preso. Motorista que também não estava cambaleante, que não estava com os olhos vermelhos, nada disso. No caso do carrinho do pobre, vamos dizer assim. Pode rodar de novo aí, Fung, pode rodar de novo aí. Aí é o seguinte, o policial diz o seguinte, é um cabo, ele não fez o bafômetro, porque ao conversar com o motorista, ele não demonstrava nenhum sinal de embriaguez. Ele conta que já prendeu o motorista de um Fusca, que estava cambaleante, já pela lei nova, que o xingou, e mesmo assim o delegado soltou o bêbado pela porta da frente da delegacia. Mas disso ninguém fala na imprensa, palavras do cabo da PM que atendeu esse caso. Nós estamos falando aqui, é só o senhor dizer. Quando acontecer novamente, é só o senhor dizer que a gente vai lá noticiar. Não temos nenhum problema com isso. Segundo esse cabo da PM, não é o fato de ter um Fusca que vai mudar a postura dele policial em relação ao motorista, porque ele tem 24 anos de polícia militar e é experiente. O policial ainda salienta que o correto é ter o aparelho do bafômetro na viatura, mas não tem. E esse rapaz que aparece aí no seu televisor, que é o motorista do Fusion, tem total espaço para falar aqui no Tempo Quente, tá bom, querido? Você, seu advogado, quem quiser. E ninguém está dizendo que você estava bêbado. Só que a gente estranhou e que os telespectadores também estranharam foi a diferença de tratamento, embora por outra equipe, no mesmo final de semana, por outra equipe policial, um caso do motorista de um carro velho, valor aí de 4 mil reais, um Santana antigo, ele não fez, para ele foi chamado o teste do bafômetro. A polícia militar rodoviária foi levar lá na delegacia, fez o teste, ele foi preso. Ele não tinha olhos vermelhos, ele não estava cambaleante, nada disso. Conversou com a nossa equipe perfeitamente, mas estava acima do permitido e ele foi preso em flagrante. E agora eu tenho uma mensagem aqui do João Luiz Batista Filho, que diz o seguinte. Esse condutor do veículo Ford Fusion, placa ATA 9005, o qual foi mostrado em seu programa, estava dando cavalinho de pau na rua João Oiticica, próximo ao Caltre, às 11 horas da manhã do último sábado. Tem as imagens aí, por favor? Tem as imagens para a gente? Olha o carro dele aí, um Corolla. Onde se perdeu e acabou atingindo um Corolla chumbo de meu familiar, o qual já fizemos o BO eletrônico. Ele bateu e fugiu. Está aí, olha. Esse senhor, Léo José, o qual bateu, tem algum privilégio, pois quando ele bateu no Corolla, às 11 horas da manhã do sábado, nós já tínhamos ligado para o 190 e passado a placa do veículo, o qual estava trazendo risco à nossa sociedade, vizinhança, naquela manhã. Depois vi a notícia que ele tinha batido em dois carros e capotado, e fiquei injuriado, pois cadê a lei que nós tanto obedecemos? Vou dizer mais uma vez, esse rapaz tem total espaço no tempo quente. Nós não conseguimos contato com ele. Espaço é todo dele para chegar aqui e contestar isso tudo que está sendo dito, inclusive pelo nosso telespectador. Eu encaminhei um e-mail para a polícia militar para saber por que é que esse senhor, dono desse carro que levou uma batida do Fusion, que depois se envolveu num acidente lá perto do Hospital Universitário, ficou com as quatro rodas para cima, depois de bater num punhado de carros, por que a polícia não foi atender a ocorrência? Antes de a porcaria acontecer. Até o momento que eu entrei no ar, não tinha chegado a resposta. A gente vai olhando aí no decorrer do programa. Atenção, polícia militar, 5º Batalhão da PM. As ligações chegam aí, no 190. Tem um e-mail na caixa de entrada de vocês fazendo esse questionamento, tá bom? Porque todos têm que ser tratados igualmente pela lei. Esse rapaz, mais uma vez, tem todo o espaço do mundo aqui. Aquele outro do Santana também já falou, mas tem todo o espaço do mundo aqui. Não tem problema nenhum. Advogado, de quem quer que seja, tá bom? Então é só para registrar aí o direito de responder por que não fez o teste do bafômetro, foi dado ao policial. Se não estou enganado, o nome Vanderlei. E, nesse caso aí, né, uma outra reclamação da falta de atendimento da polícia militar às 11 horas da manhã de sábado, que poderia, em tese, ter evitado tudo isso que aconteceu na sequência. E aí E aí Obrigado.